Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho falar para vocês dos resultados, né? Última mudança para salvar o canal, foi um dos vídeos mais polêmicos, bateu quase 5 mil visualizações, né? E quais que são os resultados desse pedido de ajuda aí, e do pessoal aí, todo mundo se manifestando, deu um reboliço estrondoso aí na internet, né? Uma coisa que eu leio todos os comentários, né? Os do YouTube, eu procuro ler todos, e quando eu leio, eu dou uma curtida e um coraçãozinho para mim ter uma noção que eu li o comentário. E emoções fortes podemos sentir. Os últimos comentários, eu li todos os comentários, eu vou começar pelo apoio, o apoio assim não, o seja membro do canal, O que deu muito certo, já temos 13 membros, apoiadores do canal, eu queria agradecer imensamente você, que apoia essa diversão, esse hobby, essa brincadeira, esse jeito de ser o colecionador, né? Também estou muito feliz aí, que eu vi que a galera chegou junto mesmo, né? Visualizações e inscritos, né? A gente teve bastante inscritos, se eu não me engano foi 60, acho que foi 40 e... não, foi 58 inscritos em um dia só, né? Muitos vieram pelo vídeo do seja membro colecionador, tá? Então se você está me assistindo exatamente agora, inscreva-se no canal, se inscreve aí agora, vamos lá, estou esperando. Mas se inscreva aí no canal, você já é inscrito? Ativa o sininho, não custa nada, você vai ficar sempre sendo notificado, o YouTube sempre tesora, né? Os likes, o que aconteceu, né? Os últimos vídeos meus, da Feira do Rolo, já teve 400 likes, isso é uma média muito boa, né? Porque comparado aos últimos vídeos, antes do último vídeo para salvar o canal, a média de likes estava muito baixa, então a galera está chegando junto, está dando resultado, né? E está dando um retorno esperado, né? Os vídeos estão tendo mais visualizações, eles estão tendo mais likes, com mais likes ele tem um alcance maior, mais pessoas conseguem ver o conteúdo do colecionador, a coleção, né? E as brincadeiras zoeiras. Esse vídeo aqui é um vlog, é mais para trocar uma ideia, falar para vocês aí como que está essa mudança aí, né? E uma vez por semana eu vou estar fazendo um vlog. Por quê? Porque o vídeo vlog, você não precisa editar, e ele é rápido, né? Então, tipo, adianta, tipo, eu vou tentar fazer uma média de um vídeo por dia, de segunda a sexta. Mês passado eu fiz 30 vídeos em 30 dias, foi extremamente super cansativo, né? Mas eu estou querendo entregar um conteúdo editado, né? Que é o mais da hora. Dá para você colocar vinheta, musiquinha, né? Colocar só as partes interessantes e tudo mais, né? Isso ajuda bastante também na visualização do canal. A responsabilidade de compartilhar o vídeo não é de vocês, é minha. Porque se eu não entregar um conteúdo legal, não tem um porquê você compartilhar, né? Concorda comigo? Então, essa é uma das mudanças, né? Os likes e as visualizações aumentaram no canal, tá? Então, já deixa o like nesse vídeo agora para ele ficar em evidência, né? Para outras pessoas poderem assistir. E agora eu venho trazer um recadinho para vocês do Seja Membro do canal do Colecionador. Aqui nós temos aqui um cartucho do Rock'n'Roll Race V9, o colecionador. Esse aqui foi um presente da loja Retro Gamers do Anderson. O link está na descrição, tá? E para você que é membro do canal, a gente vai estar sorteando esse cartucho aqui, né? Para um dos membros, né? Isso de todos os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, Seja Membro do Colecionador. Esse vai ser o primeiro brindezinho, né? O primeiro presente que a gente vai estar entregando aí, né? O segundo recado, né? Quando a gente atingir 20 membros no canal, falta pouco, né? Você que está me assistindo, Seja Membro. A gente vai estar indo lá no Galpão dos Games, né? Lá no Guina, né? O galpão do videogame, o famoso galpão do videogame. E aí eu quero fazer um vídeo especial, uma matéria, né? Mostrando as curiosidades, como que é, como que foi. Contar um pouco da história do Guina, né? E tudo mais, né? Mas aí eu preciso do apoio de vocês também. Por quê? Eu moro em Carapicuíba, né? E o galpão fica lá em Santo André. Tipo, é meio que contramão, né? Na cidade aí. Então a gente tem que ir um dia já para passar o dia lá inteiro para fazer um conteúdo legal e mostrar tudo, né? Então, com o apoio de vocês, a gente consegue, né? Quem é membro, assiste os vídeos antecipadamente, né? O vídeo que saiu ontem da Feira do Rolo. Já vou entrar nesse assunto. Esse vídeo aí, os membros assistiram com antecedência. E é claro, né? Eu fui na Feira do Rolo do Bixiga. Uma outra Feira do Rolo, lá no centro de São Paulo, que eu destravei lá. E emoções fortes podemos sentir, né? Já gravei esse vídeo, já editei. Ele sai na semana que vem, né? Ou já saiu, né? Eu não sei quando que você assistiu esse vídeo aqui. Mas é uma Feira do Rolo diferenciada das outras, né? E é bem legal, né? Essa nova fase minha de sair do quarto, sair da coleção aqui, eu quero explorar mais, né? E como seja membro, o pessoal me ajudando, com certeza a gente vai estar explorando novos conteúdos, né? Porque a gente não pode viver só dessa caixa aqui, né? Uma hora eu já gravei três, quatro vídeos dessa mesma caixa, você não vai assistir mais, né? E a gente quer mostrar curiosidade. Eu mostrei no canal o vídeo do controle do Play 1. Muita gente não conhecia um controle diferenciado, que é bem legal, né? Então, tá aí uma das coisas que eu quero explorar nesse universo do videogame. E ao encontro do mais raro, né? E mostrar aqui no canal, porque a gente não vive só de Mega Drive, né? Aqui a gente é feliz com todo esse universo de videogame, que quando eu comecei, eu comecei lá com Mega, com Ness e tal, eu não tô aqui pra defender uma bandeira, eu tô aqui pra jogar videogame e ser feliz, né? E essa é a mensagem que eu tenho pra passar. Outro recadinho, né? Eu queria agradecer imensamente, né? O Érico da Retro X. Mano, emoções fortes podemos sentir. Ele me presenteou com dois cartuchinhos lacrados, vai sair um box deles, tá? Por que eu não abro os cartuchos ainda? Porque esse aqui eu vou gravar, vai ser um vídeo editado, né? E detalhe, né? A Retro X, ele é a empresa, a única empresa, né? Do Brasil que fabrica cartuchos, né? Hoje em dia. E fabrica com perfeição, porque eu tô calmo. Eu escolhi o jogo, é, Alliance Soldier, porque esse jogo é simplesmente fantástico. Um dos meus top 2 preferidos do Mega Drive, né? Esse jogo aqui, eu tenho uma história muito boa com ele. Já contei nos vídeos da série a história dos meus jogos, e é bem legal. Vai sair um videozinho desses dois aqui, eu abrindo eles e mostrando a placa que é de fabricação brasileira. Foi produzido 100% aqui no Brasil, né? Emoções fortes podemos sentir, né? Então tá aí. Eu vou deixar também a página da Retro X aqui na descrição, o link da lojinha Retro Gamers do Anderson, tá? Então, tá dando tudo certo. Vamos aí nessa caminhada aí para as mudanças do canal. E eu achei muito legal que teve alguns membros, né? Que eu conheço, e os caras pegou e apoiou. Falou, não, toma aí, Diego. Não vou ajudar você. E, cara, tem muita gente que eu não conheço, né? Mas é até legal você ver que pessoas bem próximas de mim, né? Estão me apoiando, né? Vou mandar um abraço para o Eliseu aí, para o Leandro Valina aí, os novos membros do canal. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aí, infelizmente, porque eu não vou lembrar. São 13 pessoas, né? Mas os dois últimos foi o Leandro e o Eliseu. Eu falei, caramba, os caras que moram aqui, o Carapicuíba aqui está correndo junto com a gente. Uma satisfação muito grande, tá? Então, valeu mesmo, gente. Obrigadão. E é isso, né? Vamos caminhando aí para o sucesso. Devagarzinho a gente chega lá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se e deixa a curtida aí para o vídeo ficar em evidência, beleza? Um forte abraço. É nóis. Mega Drive, o passado. É agora. Uhul!